Música Oi galera, bem vindos aqui a mais um vídeo de... O mundo de... O louco, tá caindo uns bagulho aqui no... Vai precisar mais um vídeo de mundo de Bex, tá ligado? E é o seguinte Hoje, eu já fiz até uma picareta extra aqui Deixa eu só botar minha armadura Já fiz até uma picareta extra aqui Essa daqui só tem mais 500 usos E, cara, eu vou... Essa daqui eu já cavei muito bastante Eu vou cavar bastantes outros túneis Eu acho que eu vou botar até uns baús aqui Sei lá, vou cavar um lugar aqui pra botar uns baús Acho que vai ser aqui a sala dos baús, assim E eu vou pegar bastante pedra Vou tentar achar uma mina abandonada Pra ver se eu acho aquelas aranhazinhas venenosas Aqui, ó E sobre a textura IPEC Teve muita gente comentando, muita gente comentando Só que, pô, eu vi no mínimo uns 4 pessoas Falando que não queriam Contra 100 que queriam que continuasse Então, me desculpe mesmo essas 4 pessoas Mas a maioria ganhou O textura IPEC vai ficar Eu tô pensando até em botar o OptiFine aqui Nesse... Nesse... Nesse Minecraft aqui Só pra graminha ela ficar bonitinha Lá em cima E também pra eu poder dar zoom É, então é isso aí Eu vou... Vou dar uma cavada aqui Eu volto quando as duas picaretas acabarem Porque eu sou maluco Valeu! Então, galera, eu tava cavando Eu já tô há bastante tempo cavando Agora só me inventaram como é que tá Eu acabei achando esse spawner aqui, cara Eu vou dar as coordenadas pra vocês Dá um pause aí, ó 28, 15, menos 10 E pra galera que conseguiu criar o mundo igual o meu Já sabe que eu tô num spawner Mas é de zumbi, cara De zumbi é o seguinte Ele não dropa nada de bom, né? Só esse daqui, né, cara? Que serve pra nada Esse daqui serve pra fazer poção Mas agora eu não quero Então eu vou destruir esse spawner aqui Eu acho que eu vou pegar essa mosse Vou pegar essa mosse Cobble stone aqui, tá ligado? Mosse stone Pra... Porque, sei lá, nessa textura ela tá Usável, ela é bonita Então é isso aí, galera Eu vou voltar lá pra casa Eu vou desvaziar meu inventário Eu vou voltar pra cá e vou continuar Eu só... Eu só destruí a outra picareta Eu usei as 500 danos nela Mais uns 200 dessa daqui E eu vou... Eu peguei 16 diamantes, cara Então, pelo menos a viagem já se pagou Mas eu ainda tô com pouca cobblestone Tá difícil, mano Tá difícil Então eu volto com vocês Quando eu tiver mais alguma coisa Mais interessante pra mostrar Valeu! Então, pessoal Eu tô de volta Num mundo que eu acabei de criar Que... Só pra eu testar algumas coisas É o seguinte, cara Eu vou começar a construir O... O spawner já, mano Eu construí essa plataformazinha Que essa plataforma Em cima dela Vai ficar Os hoppers Tá Bonitinho Tá indo tudo pra um baú Aqui Vai ficar aqui do lado Aqui, ó É Baú Finge que isso daqui é um baú Os hoppers Os hoppers vão ficar Tudo aqui em cima Dessa plataforma E da plataforma Até o spawner Tem que ter 34 blocos de altura Então é o seguinte Eu construo a plataforma Onde vai ficar os... Os... Os hoppers 34 blocos acima Eu com essa Eu construí isso daqui Eu fiz mais ou menos Uma formazinha aqui Só pra vocês Saberem como é que é E também pra eu saber Porque eu vou tirar foto Disso com o meu celular Aqui tem que ter Sete blocos de distância Que é onde vai ficar O... A aberturazinha Beleza Vai ficar assim Isso aqui tá tudo coberto Vai ficar assim Essa aberturazinha Vai ser onde os móveis vão cair Eles vão cair aqui Vão cair naquela negócio lá Vão morrer E os item vão com o baú Papapapapapá Eu tenho que construir Quatro andares Disso daqui É... Então vai ser... Vai ser... É... É... Vai ser difícil E os dispensers, cara Eles vão ficar... Ah, cadê? Tá no meio? Eles vão ficar aqui Cada... Cada pontinha dessa daqui Vai ter um dispenser Na parede Então por isso que eu preciso De seis, doze... Doze por andar Ai... Vai ficar faltando os dispensers Mas pelo menos Eu já vou começar A construir esse projeto aqui, cara Pelo menos já vai dar Alguma coisa Eu só construo um andar Sei lá E depois eu construo outro Porque esse negócio Dá pra ter quantos andares quiser Então... Vamos voltar lá pro nosso mundo Ah, e mais uma coisa Que eu esqueci de falar O Minecraft acabou de dar update Pro 1.1 Então... É... 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 Hã... Eu dei uma organizada aqui Nos baús aqui Eu já só tenho Os daqui Duas fileiras de pedra Eu dei mais uma organizada Aqui nos baús de minério Itens aleatórios Drops e monstro Cadê minhas linhas? Gente, eu tinha bastante linha Ah, achei Eu tava ficando maluco já Então... Eu vou começar Acho que... Eu não sei se essas 23 vão dar Ah, dão 7 dispensers Mas os 6 que eu tenho aqui Beleza Então... Cadê? Deixa eu procurar minhas madeiras Que eu não sei Não acredito que eu só tenho isso, cara Ai, meu Deus do céu Então... Eu dei uma colhida Nas canas de açúcar Reproduzi as vacas Mas eu vou ter que pegar madeira Pra fazer os arcos É isso aí, mano Vou fazer um machadoso aqui De... Até eu acostumar Onde é que tá os itens Vai demorar um pouquinho Vou fazer um machadoso aqui De diamante logo Cadê? Hum... Beleza Esse machadoso Eu tenho que fazer uma espada também Porque minha espada acabou na caverna Eu acabei usando o machado de... De ferro como... Como... Alguma coisa pra matar os bichos, mano Porque... Pô... Complicou minha situação lá, mano Então é o seguinte Ó, já tem 3 sticks aqui Vou ficar com esses sticks comigo Esse daqui vai ficar aqui Aqui assim 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 Beleza Então, galera Eu vou Catar madeira Quando eu tiver com... Tipo, sei lá Uns 3 packs Acho que deve ser o suficiente Pra durar um pouquinho Eu volto Beleza? Bom, eu aproveitei Que ficou de noite Pra... Correr E... Eita Socorro Eu aproveitei Que ficou de noite Pra correr Porque eu não quero lidar Com esses monstros agora Eu já só peguei um pack E mais ou menos meio De... Não consegui fazer o parkour De madeira Então, eu vou fazer O que eu tenho com isso E eu vou... O que eu tenho... Eu vou dormir Eu vou dormir Porque... Eu sou maluco, mano Vamos lá Eu vou fazer o que eu tenho Com isso daqui De... De stick E já vou deixar Pronto aqui O meu arquinho Beleza Já tenho Sete arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sete arcos Beleza Vai dar certinho Cadê? Ah, mas eu sou uma besta Acabei de fazer o arco E eu tô procurando Cadê o arco? Então, vamos pegar Bastante cobblestone Bastante Headstone Eu acho que é assim É assim mesmo Olha, deu o set certinho Então Vamos fazer isso daqui Os set dispensers Beleza Já temos 13 dispensers Então Temos 9 packs Mais 9 18 Mais 6 pedras Pra trabalhar com Então é o seguinte, cara Eu vou deixar Essa madeira aqui No meu inventário Porque se der M Eu tenho madeira Lá em cima, né Eu não vou levar Isso daqui Isso daqui eu não quero Isso daqui também Não quero Fica aqui Fica aqui você Daqui eu também Não quero não Eu preciso de mais comida Mano Minha reserva de comida Tá acabando Então é o seguinte, galera Vamos pegar isso daqui tudo Cadê? Tem terra? Temos terra Vamos levar umas terras Pra casa A gente precise de algo Só isso Só isso por enquanto Porque eu vou Passar todo o headstone Por último Eu vou construir ela E depois eu passo o headstone Então vamos decidir Onde, cara Eu quero que fique Em um lugar Que eu consiga Acessar depois Um lugar de fácil Acesso, mano Pra isso é o seguinte Eu tenho que ver também Porque eu quero Construir um portal Dentro dessa vila E pra eu ir Pro lugar lá Eu vou ter que ter Outro Portal Mas eu acho Que eu vou construir Aqui, ó No meio desse caminho Aqui, assim, ó Aqui Vou começar a subir daqui E vou construir lá no alto É isso aí, mano Então Vamos lá Deixa eu só tirar Isso daqui daqui Porque eu não quero Que a grama Se perca Beleza Tá Eu não tenho gravel Se não construir ele Não me olha não Não me olha não Que isso daqui Não é pra tu não, irmão Cai fora E eu, hein Então Então Vamos começar É o seguinte Eu tenho que ficar Mais ou menos Na camada 200 Pra ficar Numa altura Boa Pra não Não ter interferência Com os mobs Que vão espalhar aqui E os mobs Que vão espalhar lá em cima Então Olha como é que fica Maneira essa grama Daqui, cara Olha só Nossa vila Ai, meu Deus Então Eu vou subir aqui Até a altura 200 Com as terras Que eu tenho Cara Eu acho que Deve dar Deve dar Ah, já deu Mais um pack Mais 64 Acho que dá Não Mais um pack Mais um pouquinho Eu consigo chegar lá Pra quem pergunta Os specs do meu PC Ali Tá ali do lado Aqui Ó Ó Core i5 48060 8GB de memória E o GTX 750 2GB Ah, meu PC Não é ruim Mas também Não é aquele perfeito Que roda tudo Tá ligado Tipo, bater o fio De roda no mínimo 20fps Mas eu rodo Tá ligado Não tenho o que reclamar Mano Eu trabalhei pra comprar Esse computador É meu Nossa, olha a vila Como é que fica daqui Cara Beleza Mais 8 blocos Certinho Que eu tenho na mão Show Então Eu vou começar A construir Na Exatamente 200 Então é o seguinte Aqui vai ser A plataforma Que Eu Vou Acho que eu vou Construir assim Beleza Aqui é o seguinte Aqui eu quero botar Uma Não Uma crafting table Cara Eu sempre faço isso Eu sempre faço um quadradinho 3x3 E boto uma crafting table Beleza Aí é o seguinte Vamos Vamos só estender Mais um pouco isso daqui 3x3 3x3 Eu vou dar uma ajeitada Quando eu pegar A madeira escura Porque eu tenho que achar Ela primeiro Eu acho que eu já achei Ah Acho que eu já devo Já devo ter achado Já mano Em algum lugar Que eu não lembro Eu tenho que anotar Essas coordenadas Eu não sei se foi nesse mundo Ou se foi no outro Bom Sei lá Enfim Eu vou Começar Ela pra cá Pra essa direção Aqui Então Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso Eu vou ter um caminho aqui Mais 3 Aí aqui Beleza Aqui eu vou começar A construir O negócio Lá mano É o seguinte 7 De De largura 1, 2, 3, 4, 5 Preciso de mais 2 de cada lado 6 7 Beleza Agora vai ter 7 de largura Por Alguma coisa de comprimento Que eu vou Ver agora mano Depende Do De como é que vai ficar Vai ficar assim Lá em cima Aí tem que ter 2 de espaço 1, 2, 3 De novo Aí fica 1 aqui Aí mais 2 É assim Beleza Já temos 3 Falta mais 3 2 1, 2 3 3 Beleza 2, 3 Galera Eu tô tentando baixar o replay mod Porque o replay mod é o seguinte Eu me gravo jogando Normal Eu não uso Eu não preciso usar o action pra ele Ele me grava sozinho E depois Quando eu vou assistir o replay Eu consigo assistir de qualquer lugar É como se eu tivesse em terceira pessoa Me assistindo jogar Eu queria gravar com esse dispositivo Mas ele não deu update pra versão 1.1 ainda 3, 4, 5 Falta mais um Então Quando ele der Pode ter certeza que eu vou começar a usar ele Vai ser que nem a câmera que eu fiz lá No Pokémon Extreme Com uma fio Vai ficar Vai ficar maneiro mano Pode deixar que vai ficar maneiro 1, 2, 3 4 5 6 7 Beleza Aí mais um pra cá E agora é só O celular tocou É só ir Até lá o final E a plataforma Onde vai ficar os hoppers Que é aquele negocinho Que a gente vai fazer com o iron E o baú Já vai ficar pronta Eu só preciso subir mais 34 blocos Além desse daqui né mano É rapaz Ainda bem que aumentaram O mundo aqui né mano Então beleza Vamos só cobrir isso daqui Aí já foi Três stacks quase De pedra E eu não fiz nada mano Eu tô ferrado Pior que eu vou ter que descer lá Vou ter que fazer umas escadarias mano Putz grila Porque eu preciso de mais terra pra subir Vamos lá Vamos só fechar isso daqui E eu desço Tá Eu não sei se vocês vão querer ver isso Mas é o seguinte Eu vou fazer uma timelapse aqui Eu construindo Isso daqui Aí Eu desço Pego uma terra Eu acho que eu vou pegar dali mesmo De onde eu não queria pegar Volto aqui Com a escadaria Passo mais 34 E começo a fazer O Esqueci o que eu ia falar Aí começo a fazer O spawner Beleza galera Então já volto aí Caraca mano Eu tô com medo de morrer Se eu fizesse pulo mano Mas Vamos lá né mano Ó Eu tenho que cair Exatamente ali Vamos marcar Eu tenho que cair exatamente ali Onde tá Dois de altura Mano Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Não Consegui Beleza Mas já tá tomando forma O nosso O nosso mob spawner mano Eu só preciso fazer Bastante escadaria Pra eu conseguir subir Nessa droga mano Puts grila Então eu vou só pegar a terra E já volto Aquele momento que você vai Caçar pedra Mas esquece que não tem pai E tem que voltar pra casa Eu sou uma besta Beleza Já tô com um Dois Três Quatro Cinco Quatro packs e meio De pedra Eu vou só fazer As escadarias E eu volto Lá pra cima Beleza Bom Se isso daqui não der Eu não sei o que eu faço Mas eu acho que deve dar sim Espero Estamos chegando Deu Eu acho Que Meu Deus Ainda bem que tem outra Crafting table aqui mano Ai caraca Beleza Temos mais três escadinhas Vamos Botar elas Aqui E Destruir Essa crafting table Por enquanto Pera aí Eu preciso Eu preciso De mais uma Escada Como não dá pra fazer Só uma Pera aí que eu vou fazer Três aqui Pera aí Calma Calma Beleza Não Três certinho Ó Ó Ó Tá bom né É Eu vou botar essa crafting table Aqui então Droga Já perdemos mais uma pedra Beleza Eu só tenho Tá Eu acho Tá Eu acho que é assim Tá Eu vou Só tirar 150 50 E ali É o que Calma aí galera Deixa eu só ver as medidas Aqui certinho Beleza 181 181 Então Eu vou subir 34 blocos Vamos lá Lagado 1 2 3 4 5 6 10 20 3 30 30 31 32 33 33 Olha Nossa Se eu Se eu contasse Meu Deus Então Aqui Aqui é o meio Então tem que ter 3 pra cada lado 1 2 3 3 2 3 Beleza Então eu vou marcar o meio Com um pedaço de madeira Beleza Tá marcado O meio tá marcado Então agora eu preciso ir 1 2 3 4 5 6 Beleza Aqui tem 1 2 3 Tem 7 aqui Tá 1 2 3 4 5 6 Beleza Aqui vai ser a plataforma Onde os bichos Vão spawn Na verdade Aqui vai ser a plataforma Onde os bichos vão spawnar Isso aqui não 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 Putz Grila Perdi Todas as experiências Que eu tinha Ai meu Deus do céu Foi uma queda longa Deu tempo de pensar Em um milhão de coisas Ali Ai meu Deus Pra que que eu vou cair Tá Deixa eu botar minha armadura De volta 1 2 3 4 Nossa Desorganizou tudo Vai ficar assim Então eu vou subir lá Vou E vou É Eu volto daqui a pouco Pera aí Olha que Olha que pilantra Olha Olha ele vai atirar Ó Ó Ó Daqui a pouco ele atira Só porque eu comecei a gravar Ele não quer atirar Esse daqui vai atirar Ó Tá com o arco na mão ali Ó Ó Ó De novo De novo De novo Ah Pra que que eu brinco Dessas coisas Mano Deixa eu dormir Deixa eu dormir Ah não Putz grilo Não é possível Ah Ai Jesus Ai Ai galera Esse episódio vai ficando por aqui Eu vou Quando No começo do outro episódio Eu vou terminar de construir Eu aperto no X pra dar zoom de novo Eu vou terminar de construir pelo menos a A primeira plataforma O primeiro andar Eu tenho que terminar de construir Esse daqui inteiro Eu fiz Ralph's Lab De De madeira Porque Eu acho que no momento Madeira é mais fácil de pegar do que Que acabou Não tem outro Não Sai fora Não 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 explode Pega tudo aqui que é meu Pega tudo que é meu Morde 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 Isso aí Isso aí Cara Não se mexe com Backslok Tá ligado Então galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Valeu Se inscreva Pui Deixa o like Não é sério pessoal Por favor deixa o like E aí E aí Obrigado.